Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Louise Morgan de Termin do Blog Caderno de Bolsa. O vídeo agora é Caminhos da Floresta, que em inglês é Into the Woods. E é um filme bem recente também, é de janeiro de 2015 e tem 2 horas e 5 minutos de duração. Eu acho que provavelmente vocês já ouviram falar, talvez vocês não estejam lembrados pelo nome, mas é um filme dirigido por Rob Marshall e no elenco temos Meryl Streep, James Corden, Emily Blunt, Anna Kendrick, Johnny Depp, outras pessoas que eu não lembro. Mas assim, tem vários nomes conhecidos no filme. O gênero é fantasia, comédia, musical e aventura. E, bom, eu vou ler a sinopse e depois eu vou rodar o trailer pra vocês e aí eu quero abrir uma discussão sobre esse filme. Então, um padeiro e sua mulher, James Corden e Emily Blunt, respectivamente, vivem em um vilarejo, onde lidam com vários personagens famosos dos contos de fadas, como o Chapeuzinho Vermelho, interpretada pela Lila Crawford. Um dia, eles recebem a visita da bruxa, que é a Meryl Streep, que é a sua vizinha. Ela avisa que lançou um feitiço sobre o casal para que não tenham filhos, como castigo por algo feito pelo pai do padeiro décadas atrás. Ao mesmo tempo, a bruxa avisa que o feitiço pode ser desfeito caso eles lhe tragam quatro objetos. Um capuz vermelho como sangue, um cabelo amarelo como espiga de milho, um sapato dourado como ouro e um cavalo branco. Cavalo não, é uma vaca branca como leite. Por que tá escrito cavalo aqui? Era uma vaca. Eles têm apenas três dias para encontrar tudo. Caso contrário, o feitiço será eterno. Decididos a cumprir um objetivo, o padeiro e sua esposa adentram na floresta. Pra ir procurar essas coisas internas... A wish... I wish... I wish... I wish... I wish... You wish to have a curse reversed? Go to the wood and bring me back a cow as white as milk. These beings carry magic. The cape as red as blood. Oh, dear. How uneasy I feel. The hair as yellow as corn. The slipper as pure as gold. Go to the wood! Good day, Mr. Wolf. And what might be in your basket? I must find that girl. I must find that girl. All will come to a happy end. Not always. Princes and castles. Why would you run away? It's not quite what I expected. Maybe I shouldn't have strayed from the path. Don't you know what's out there in the world? Someone has to shield you from the world. It's because of you there's a giant in our midst. It's not what I wish. It's what you wish. We have one chance. Don't you see that? If we're gonna get through this, we're gonna do it together. If you love me, why did you stray? I was raised to be charming, not sincere. Stay a child while you can be a child Stay a child with me. Stay a child with me. As you can see, the trailer doesn't tell anything and tells anything. He clearly indicates a character about her. digamos assim. Então, como vocês puderam perceber, tem vários personagens de contos de fadas misturados. Tem Chaveuzinho Vermelho, tem Cinderela, tem João em Pé de Feijão e Rapunzel. Se eu não me engano são esses. E aí tem o Padeiro, a esposa dele e a Bruxa, que não são nada específico, assim, de nenhum conto de fadas específico. E eu não sei direito o que eu achei desse filme. Eu tô vindo aqui fazer esse vídeo pra vocês porque eu espero que talvez alguém que já tenha assistido ou que já tenha ouvido falar alguma coisa sobre o filme, comente aqui e me ajude a discutir um pouco sobre o filme porque eu realmente não sei muito certo a minha opinião. Digamos assim, eu tava bastante curiosa pra assistir porque eu amo a Meryl Streep e eu amo o filme Mamma Mia que ela fez, que também é um musical. Então, eu sabia que era um musical em To The Woods, ou Caminhos da Floresta, eu sabia que era um musical. Então, eu tava curiosa pra ver porque eu adoro a Meryl Streep cantando. Eu acho ela incrível. E em Mamma Mia ela fez a maioria das cenas de canto ao vivo, sabe? Ela não quis gravar em um estúdio primeiro. Então, eu sempre acho assim que ela bota muita emoção do momento, sabe? Então, eu gosto muito. Eu não sei se ela fez o mesmo em Caminhos da Floresta, mas creio eu que deve ter feito. Então, eu gosto muito disso nela, sabe? Então, eu tava bastante curiosa. Então, assim, o que eu posso dizer? É um filme diferente no sentido de que envolve vários personagens de contos de fada. Pelo que eu li, esse filme é baseado num teatro da Broadway, num musical da Broadway, na realidade. Então, é uma coisa que já existe, digamos, e foi adaptada pro cinema, né? Mas, assim, a questão musical, eu realmente não consegui gostar. Tem uma e outra música, assim, que eu achei legazinhas, assim, sabe? Tem uma melodia legal, a letra legal, assim, que são legais de ouvir. Mas, eu achei, assim, que ficou muito exagerado, sabe? Que ficou muita, muita, muita música o tempo todo e muito repetitiva e músicas muito longas. Então, assim, eu costumo gostar de musicais, mas eu não gostei muito desse. E eu não sei porquê, porque eu adoro a Meryl Streep, eu adoro vários atores que estão no elenco. Eu gosto muito da Anna Kendrick, eu gosto muito da Emily Blunt. Então, não sei, sabe? Eu esperava muito, assim, na real eu acho que é isso. Eu esperava bastante do filme e ele acabou me surpreendendo negativamente. Eu também achei, assim, eu acho que é de propósito feito isso, mas ele parece bastante teatral mesmo. Por exemplo, o Johnny Depp, ele aparece... Claro, eu amo o Johnny Depp também. Mas, enfim, o Johnny Depp aparece em uma cena, basicamente. Assim, ele aparece, sei lá, por poucos minutinhos do filme. E ele tem um personagem que é um lobo, que vocês devem ter visto no trailer. E é um lobo muito, assim, tipo, pessoa pintada de lobo, sabe? E eu não gosto muito disso. Eu acho que, assim, com todo... Com toda a produção já possível de se fazer hoje em dia, Eu não acho muito legal quando eles exploram esses filmes, assim, essas ideias meio esquisitas de fazer assim, sabe? Não achei legal. Por exemplo, se for analisar a maquiagem da Meryl Streep pra parecer uma bruxa, Eu achei uma coisa super bem feita. Agora, por que não fizeram uma coisa melhor pro lobo? Tá certo, queriam que o Johnny Depp fosse reconhecido e tal, não queriam que fosse um lobo peludo, blá blá, deve ser isso. Mas eu achei muito... Sei lá, eu não acho visualmente bonito e eu acho que estraga um pouco. Eu lembro que eu fiquei meio, tipo, ah, sabe? Por que fizeram assim tão feio, sabe? Eu sei, o lobo canta, blá blá, querem tornar ele mais humano, essas coisas assim. Mas eu achei estranho, sabe? Aí tem outra cena, bom, eu não vou estar dando spoiler, Porque vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho, é que o lobo engole, então a vovó é a Chapeuzinho Vermelho. E, nossa, aquela cena horrível, assim, tipo, não horrível de nojenta, não. Horrível de tão mal feita, sabe? Eu acho que um filme, sei lá, de séculos atrás teria feito a cena melhor do que foi feita. Então, eu não sei se eles fizeram isso por querer, ou porque eles estavam meio, tipo, tanto faz, sabe? Eu só sei que eu achei, assim, muita falta de cuidado por parte de quem produziu o filme, sabe? Pode ser que essa tenha sido a intenção deles, fazer uma coisa mais grotesca, por assim dizer. Mas eu não achei legal, eu achei meio besta, meio idiota, meio estranho. Aí pra mãe ser legalzinha, o fim, quer dizer, chega numa parte, assim, que eu acho que podia ter sido o fim da história. E aí, por algum motivo, eles resolvem continuar. Então, vai mais, sei lá, meia hora ou uma hora de filme, não sei quanto tempo dá. E eu achei meio idiota ter aquela continuação, sabe? Por mim, podia ter parado naquela parte que tava, digamos, todo mundo feliz pra sempre. E não, eles decidiram fazer ainda mais coisas. Quem assistiu o filme, ou se vão assistir ainda, vão entender do que eu tô falando, eu acho. Não entendi por que que eles continuaram com o filme. Tipo, eu já tava, ah, bonitinho, assim, sabe? Tinha até curtido, mas daí continuaram e eu fiquei meio que, nossa, por que tão fazendo isso, sabe? Eu teria gostado mais do filme se ele tivesse terminado antes do que como ele terminou, no fim das contas. Eu sei que vocês devem estar pensando por que que ela tá fazendo um vídeo pra falar mal de um filme. Então, a resposta é a seguinte, eu quero fazer aqui vídeos tanto de filmes que eu gostei, quanto de filmes que eu não gostei. Porque a intenção aqui não é só recomendar os filmes. É conversar com vocês sobre os filmes. Eu sei que vocês não comentam nada, porque ninguém assiste também. Mas um dia, quem sabe, alguém assiste e aí, quem sabe, comenta. E aí, eu vou ficar feliz, porque a minha intenção é poder discutir, sabe? Eu adoro poder trocar ideia com outras pessoas sobre filmes que eu assisti e as pessoas também. Mas então é isso, assim, olha, pra quem gosta muito de musical e gosta de teatro, eu acho que é um filme que vale a pena olhar, porque ele ficou bem nesse estilo, assim. Agora, pra quem gosta mais de produção grande e tal, talvez nem até produção grande, mas assim, se incomoda com detalhes mínimos, tipo esses que eu mencionei, talvez você não goste tanto. Mas assim, o que mais me incomodou realmente não foi essa parte visual, foi mais, assim, a questão de terem arrastado demais a trama e ter muita música, sabe? E músicas muito longas, assim. Às vezes tinha, digamos, primeira estrofe, segunda estrofe, daí tinha o refrão, aí tinha mais duas estrofes, mas aí o refrão, aí repete o refrão mais umas três vezes antes de ter na música, digamos assim. Sabe, eu acho que podia ter sido músicas mais curtas, assim, de um minuto, um minuto e pouquinho, no máximo dois, e às vezes tinha músicas que pareciam, sei lá, ser dez minutos. Tá, óbvio que não era. Mas, tipo, elas eram tão longas que pareciam não terminar mais. E eu acho que isso tira um pouco do ritmo do filme, sabe? Tira a fluidez dele, então... Tipo, eu gosto de musicais que são músicas mais curtinhas, assim, que dão... Que dão fluidez e que conectam uma cena à outra. E esse ali pareceu ficar meio... Parece que ficou meio perdido, assim, não sei. Por favor, pessoal, quem gosta desse tipo de filme, quem gosta da Meryl Streep, quem gosta do Johnny Depp... Bom, o Johnny Depp até nem tanto porque ele quase não aparece, mas... Quem gosta de musical e tudo mais, por favor, assistam esse filme, comentem aqui o que vocês acharam, porque eu tô muito curiosa, eu tô muito... Ah, preciso falar com pessoas que assistiram esse filme. Então... É isso. E... Então, assim, eu recomendo esse filme pra quem gosta de musical, pra quem gosta de filme mais estilo teatro, e pra quem gosta de contos de fadas, eu acho que também é interessante. Só já vou avisando, assim, que tem algumas coisas que talvez incomodem vocês, talvez não. Mas, então, é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.